Gente, eu tô aqui pra um vídeo bem rápido, porque muitas pessoas me perguntam o que eu faço na unha que ela parece ser mais clarinha, né, branquinha e tal. É bem simples, ó, eu só passo limão mesmo, assim, na unha. Eu passo todos os dias, porque todos os dias eu faço o meu suquinho anti-acne, que eu já deixei a receitinha dele lá na fanpage, mas eu posso fazer um vídeo também falando. E na receita vai o limão, então todos os dias eu uso o limão. Aí este aqui eu já espremi, né, ele, então antes de colocar fora, eu passo assim na unha, coloco a unha aqui dentro mesmo, ó, e vou passando assim. E deixo, tipo, dois minutinhos, já tá de bom tamanho. E aí eu lavo bem a mão, né, bem a unha, e ela já fica mais clarinha. Ela já vem mesmo mais clarinha, porque todos os dias eu uso, né. Só que a primeira vez que passar o limão na unha, já vai dar uma bela clareada, assim. Então, como eu vou cortar a unha, eu decidi mostrar aqui pra vocês como que eu faço, tá. Então é um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra mostrar, né, que nem é segredinho, não é nem receitinha, né, gente. Eu vi na internet isso, sabe, que as meninas fazem pra deixar a unha clarinha. Então eu também faço e super funciona. Então, pra quem ainda não usou, não fez, é uma ótima dica pra clarear a unha. A minha sogra tá fazendo, a unha dela era bem amarelinha, ela tá fazendo, tá adorando. Então ela me agradeceu de eu ter passado a dica pra ela. Então tá, gente, o vídeo era esse mesmo, bem rapidão. Um beijo! Um beijo!